Mesmo o estado de emergência, o Tribunal Recurso funciona o dia, também a bela está cadando a cidade da Unhoto, a Tubuca Justiça e a Tribunal. Tuir presidente Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, Capac, mesmo o estado de emergência, o Tribunal forma o narrom normal, também a bela está cadando a cidade da Unhoto, a Tubuca Justiça e a Tribunal. E da NEMA, o processo será nebema calo, julgamento lao, maibê e a primeira instância, será no processo lao deit, processo nebema urgente, tamo a respeito às regras, será nebema cria, ou distância social, e da NEMA, que é a limitação e a primeira instância niang. Ele vai ser o Tribunal Sernian, começou esse Tribunal, seria a primeira instância, que é o Tribunal Recurso, mas é menos que a me a lao durante pulantemente da NEMA, que é o trabalho, e não entanto a unha a uma instância, que é a Tubuca Justiça e a Tubuca Justiça e a Tubuca Justiça. E o processo será, que é jogamento lao, mas é a primeira instância, será que a gente faz a lao depois o processo nebema cruzente, tamo a respeito às regras, será que a gente vai cria a distância social ou distância física, então, ele não é que a limitação, tuan é a primeira instância niang. E o Tribunal Recurso não funciona o DIAC, mesmo que a situação é emergência, não é que funciona o DIAC na Fatim, mas o que ele não é que a gente vai cria o resultado, que é algo que é a carta positiva, também, a tomas uma sustentação que ataca de processo nebema que pendente, e atingindo em 2018, e tem 212 processos, mas é todo o endor, de 14, e tem já determinado 14 processos, e até o março, civil e 3, crime e 11 processos pendentes. Né, da Oste, na Oste, 212, neles, mas se eu não é que a tarma, pendente de 2018, 212, vota, se eu não é que a tarma, de 2019, por 2019, decidiu retornar a realidade, 14 processos, e não é. E a Biba Né, do Lindo dos Santos, a tomos, basefe, estado, catac, e a tempo, badac, se íamos, decisão, conselho, unian, bahia, zois, estaseado, na entolo, nebema que, a possibilidade, ato passa, bahia, zois, direto, classe, ida, conselho, homologa, ou na passa, ona, ela, ida, selo, maxei, reúni, ato qual, e a ida, né, quando, na entolo, passa, roto, maxei, decide, homologa, resultado, avaliação, depois, maxei, colocava, tribunal, Sira. Merenciana Pinto, STL News.